Bem, bom dia. Hoje estou aqui para falar de anarquismo e movimentos libertários. Não por muito tempo, porque não tenho muita paciência para estar aqui com questões filosóficas. Apenas um pouco de história. Por acaso até escolhi este background, porque os movimentos anarquistas basicamente surgiram no século XVIII, XIX, e exatamente em Paris, através da Comuna de Paris. Existiram vários teóricos, várias correntes. Não interessa nada, nada, nada. Existem diferenças entre eles, mas isso eu não estou muito preocupado com isso. Apenas o fundamento de anarquismo. Anarquismo não é nem perto, nem longe, o que os anti-anarquistas, e por aí fora, dizem. Basicamente, anarquismo não é tumultos. Anarquismo não é caos, e não é destruição, e não é violência. Anarquismo, basicamente, assenta na liberdade individual ou em grupo, mas sempre baseada na dignidade da pessoa humana. Basicamente, anarquismo é... A liberdade de uns começa onde acaba a dos outros. Basicamente é... Cada um faz o que quer, vive como quer, desde que não interfira nas liberdades do próximo. Nada mais do que isso. Hoje, por acaso, é dia da mulher, e gostava de deixar aquele grande beijinho a todas as mulheres, principalmente até porque sou filho de uma, logicamente, e todas as mulheres até que lutaram pela igualdade de direitos. Basicamente lutaram pelo anarquismo. Não é por terem um sexo, por terem outro, não interessa. Não interessa cores, não interessa créditos, não interessa religiões, não interessa géneros. Simplesmente, há-lo à visão do anarquismo, todos são iguais e todos têm os mesmos direitos. Basicamente é isso. Depois existiram fações que entraram um pouco pelo individualismo. Em parte, creio até que mudaram, ou tentaram mudar, o fundamento principal. O fundamento principal é olharmos todos uns para os outros e tentarmos ser cada vez mais iguais, ou pelo menos termos direitos iguais. Todos. Não interessa-me mais nada. Logicamente, as pessoas pensam logo, anarquismo, ateísmo, anarquismo, antirreligiões. não. Não é anti-religiões, não é anti-credos, não é anti-nada. O único anti que se pode falar é anti-poder. Logicamente, o poder é exercido por uma pessoa e o anarquismo é contra isso. Porque essa pessoa não é mais do que as outras. Portanto, se não é mais do que as outras, não tem quaisquer direitos de exercer poder. Pinte-se ela de cor de rosa, mude-a de sexo, não mude, tenha ela o sexo que tiver, a religião que tiver, não interessa. Logicamente, somos todos, um bocado, e eu assumo como anarquista, sem quaisquer dúvidas. Não acreditamos nas religiões que impõem, porque creio que nunca aqui ninguém viu Deus e nunca ninguém o vai ver. Não creio. Não é alguém que me vem impor uma vontade de um Deus que eu nunca vi, em que eu nunca hei de ver, que me vai obrigar a fazer qualquer coisa. Não é isso que vai mudar. portanto, as religiões todas, não faço exceção, as religiões organizadas todas, pregam a paz, pregam isto, pregam aquilo, pregam o outro. 99% das guerras tiveram a religião agregada. Portanto, se pregam a paz, não façam a guerra. e está-vos a falar alguém que sabe o que é guerra na própria ascensão da palavra que esteve presente. Não interessa. Trago muito de lá, muitas boas recordações, mas só dos meus camaradas, dos meus irmãos. Só. Nunca consegui odiar a outra parte porque não lhe chamo inimigo. simplesmente nunca consegui odiar a outra parte. Não. As pessoas foram obrigadas àquilo ou forçadas mesmo ou enganadas brainwashed como se fala em inglês mas na culpa, na verdade a culpa não era a delas. De algum lado começou mas já nem vale a pena pensar quem é que começou. Não interessa. se um começou o outro tenta acabar portanto não é por aí que vamos resolver os assuntos. Não é por correr tudo para dentro de uma igreja mesquita salão etc que vamos mudar as coisas. Não. Não é por aí. Não é por aí. Basicamente religiões religiões e todas as imposições políticas e afins religiosas e sociais entre aspas tentam obrigar as pessoas a fazerem o que uma cúpula quer. Uma cúpula de poder quer. se eu sou contra qualquer poder eu ou qualquer anarquista simplesmente na religião não faz sentido. Vamos já começar pela religião. É logo a primeira coisa. Basicamente até porque quase todos os estados em quase todos os estados presidente rei emir seja lá qual for califa ou puta que os parioto de expressão desculpem a expressão jura e faz 30 por uma linha sobre a bíblia ou sobre outro livro sagrado o corão não é a exceção. Portanto não pensem não falemos mal desses países com teocracias islâmicas porque agora está muito na moda porque os castólicos e outros cristãos não são diferentes. Fizeram o mesmo no passado simplesmente estes atrasados 500 anos porque a religião deles começou 500 anos depois. Não faz qualquer sentido. Não. creio que é apenas uma maneira de obrigar as pessoas a fazer as coisas. Hoje como até é dia da mulher é outra situação que eu ponho o dedo na ferida e que eu critico. porque será que a maioria das religiões não admite mulheres sacerdotisas. Falam para aqui falam para ali mas porque razão nunca quiseram e nunca permitiram mulheres sacerdotisas. inclusive os cristãos falam católicos e outros falam por aí 30 por uma linha acerca de igualdade acerca de mulheres e outros aspectos. São muito sensíveis aos géneros sensíveis à cor da pele inclusive mas o vosso profeta aparece sempre como um branco. Vocês dizem que ele nasceu a alguros por Jerusalém por aquela zona não é? Portanto não acredito que fosse branco nem acredito muito bem que fosse branco. Portanto isso não é mais do que uma forma de racismo. Por que será que nunca houve legalmente uma papisa? Por acaso houve uma. É verdade que houve uma. Muitos séculos atrás houve uma mas foi descoberta porque teve um filho em plena praça pública. não sei por que razão é que censuraram tanto a senhora por que razão é que inclusive a lincharam porque todo o comportamento dela tinha sido igual ao dos outros masculinos. portanto não entremos por aí portanto creio que tudo o que nos apregou a nós é zero. queremos tumultos temos uma parte da culpa nisso. É verdade de vez em quando umas cabines telefónicas os restaurantes de cadeias capitalistas certos simples capitalistas acontecem. Mas é engraçado é que isso começa depois de alguém começar uma carga policial. Portanto não é totalmente desculpável mas também não é totalmente recriminável. Acho que daí também não é por aí. Muitas vezes até somos acusados de 30 por uma linha por sermos do contra não por acaso até nem não creio pelo menos na minha fundamentação pessoal não não sou até anti nada não discrimino ninguém a não ser os idiotas realmente discrimino gente idiota também não sou perfeito também sou humano discrimino gente idiota discrimino gente racista discrimino gente sexista discrimino antitaístas porque na realidade embora eu não concorde com eles mas também não tenho nada que os discriminar ou não eles acreditam fazem o que eles quiserem da vida desde que não me venham a impor nada a mim portanto não não é por aí que o gato vai às folhas portanto é até uma questão de idiotice simplesmente há idiotas em todo lado até nos movimentos anarquistas porque alguns não percebem realmente o fundamento das coisas e vão criando facções e facções e facções deixo aqui só já um aquele grande beijinho para aquelas mulheres que fizeram a tal manifestação manifestação que deu origem ao dia da mulher daí é hoje o aniversário simplesmente elas só queriam direitos iguais aos homens portanto creio que não havia necessidade de ter espancado todas aquelas senhoras que só queriam a liberdade deixo aqui também aquele grande beijinho à Maria Turra e à filha Teresa que na realidade além de ter lutado pela pela liberdade do seu povo também lutou muito pela liberdade dos próprios portugueses em si quem os oprimia a eles também nos oprimiam a nós eu já nasci em liberdade embora tenha acontecido porque porque houve irmãos mais velhos inclusive os meus familiares inclusive a minha família teve muito metida nisso uns através de movimentos anarquistas outros através de do Partido Comunista pronto não concordam em tudo com o Partido Comunista Português ou com tudo mas em muita coisa dou-lhes a razão e deixo aquele grande beijinho para eles todos também acho que acreditavam naquilo ainda hoje acreditam embora não compartilhe das mesmas opiniões a 100% se calhar a 80% ainda compartilho tem aquela ideia da liderança mas também não 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 tenho grande não tenho nada contra diz que isso respeita os direitos humanos até hoje os textos anarquistas nunca foram muito extensos nem muito nem tiveram grande quantidade creio que acho que o primeiro o primeiro grande texto anarquista data de 1948 e isso chama-se Declaração Universal dos Direitos Humanos creio que isso seja o melhor texto anarquista de sempre até a própria Constituição da República Portuguesa embora aquilo tenha República seja outro grande texto eu não vou não me vou singir só a República Portuguesa mas é que eu conheço melhor a Constituição Portuguesa podem lhe chamar marxista podem lhe chamar o que quiserem simplesmente é baseada na dignidade da pessoa humana tal como a Declaração Universal dos Direitos Humanos nada mais creio que estou a ser bastante sucinto e não estou a divagar muito é só uns minutos perto de 20 cerca de 20 minutos que eu estou aqui a falar de uma coisa que as pessoas nem deviam precisar de ouvir falar mas apenas aquele esclarecimento acerca de do próprio fundamento do anarquismo quando as pessoas pensam que anarquismo é tudo coquetelos molotov e por aí fora partir montras puxar fogo a caixotes de lixo toda a gente aos tiros uns aos outros e por aí fora não não é isso pode ter acontecido muita coisa dessa mas por ignorância ou porque alguém tirou a cavilha uma granada explode é verdade mas tem de lhe tirar a cavilha primeiro porque senão ela não vai explodir portanto nenhum ser humano se vai revoltar se não tiver oprimido antes creio que por aqui está tudo dito não não me vou adiantar mais apenas deixo um grande abraço realmente a todos e todas mas quando digo todos é tudo já agora nem uso essa expressão a todo o humano que até hoje lutou pela igualdade e lutou pelos seus direitos como ser humano um grande abraço e estamos todos na luta cada vez mais esperemos que a luta acabe um dia porque é bom sinal no dia em que a luta acabar é no dia em que todos seremos livres portanto espero que ela espero que ela um dia acabe em todo o lugar do mundo portanto adeus e bem ajam até um dia que me apeteça e aí e aí